Essa caneta nova aqui tem que marcar gol nesse caderno. Que hoje seja o dia. Salve, rapaziada. Sabadão de carnaval, mas hoje tem que ir colou. Estamos aqui acompanhando, né? Contra a Ponte Preta. Buscar mais uma vitória e fazer uma boa campanha nessa primeira fase. E estamos invictos ainda no ano. Com certeza. Opa. A ideia é levar invictos a esse balistão aí. Estou muito confiante. Vem, rapaziada. Temos contas nas outras plataformas agora. No Kawaii, no TikTok. É o nome do canal aí. É só você procurar. Se você não está afim de entrar no YouTube para durar a tinteira. Eu não tentei. Lá tem os cortezinhos. É só seguir. É o nome do canal. No Kawaii, no TikTok. E no nosso Instagram também estamos lançando. Beleza? Então segue a gente lá para ficar por dentro de tudo o que a gente está fazendo aqui. Chiquinho quer mandar um salve. E aí, gente, vamos mandar um salve para a rapaziada hoje. Para o Pedro Faria, lá de Campinas. Beleza? O Eton Souza. Leandro Mendes. E o Gustavo Souza de Oliveira, lá de Taboão da Serra. Beleza? Estamos juntos. Vamos voltar com os salves agora, hein? Estamos juntos e bora lá que o jogo já começou. Valeu? Melhor jogueiro do Brasil. Quem discordar é clubista. É, sem dúvida. Rapaziada, só deixe um recadinho da nossa parceira, a Herói.bet. A melhor plataforma que está tendo, com as melhores promoções e as melhores odds. No primeiro comentário fixado tem um link lá e o nosso cupom. Utilizando o nosso cupom, você ganha 20 reais para fazer as suas pezinhas lá no site. É isso. Nossa, e você que é fã de futebol, gosta de fazer aquelas apostas, vai lá tentar sorte. Quem sabe... Não perca a oportunidade. Pode ser chegando na reta final. Semana que vem tem Champions. Vem então aí para você fazer a sua sorte. Beleza? Mas lembrando, precisa verificar a conta. É para a sua segurança e para a segurança da plataforma também. É fácil, prática e rápida. É isso. Então vai lá, primeiro comentário, cupom Vitoruco. Beleza? Dá essa moral para a gente. Estamos juntos e a gente vai trazer muito mais novidade para vocês. É isso. Bora voltar para o reato. Valeu. Dá o golzinho agora, mãe. Olha o de quem. Luiz Gustavo de novo, vai. Ai, quem era que estava na bola? Caleri? Vai falar que você não viu essa bola aí, lá dentro do gol. É o galopo, cara. Pelo amor de Deus, esse gol aí. Não dava para ter chegado chutando, não? Deixa eu ver. Não, era de cabeça. Não, foi não. Acho que errou a cabeçada, mano. Mano, está ruim. Está ruim, imagina. Parece que dá na tonta. Olha. Senta, amigo. Uma avada gigante, negócio meio doido, cara. Mas pelo menos lá no campo não está afeitando nada, que o nosso goleiraço está aí 100% ainda, viu? Quantos gols a gente tomou nesse Paulista? Muitos. Eu não queria falar, não. Eu queria falar, não. Mas só obrigado a falar. 20 minutos, cara, de jogo. Cabeçada do galopo, cabeçada do galopo e esse chute. Só o cara é São Paulo, filho. É o calor, o calor está de mais luz, cara. O pai quer que São Paulo ainda amassalador toda hora. Ô, João, o time que jogou... Daqui a pouco a gente faz um gol e vai ganhar mais 10. Não sei. Mas o time que jogou... Aí, aí, ó. Agora. Vamos ver se vai dar. Ah, vai tomar banho, mano. Não dá, não dá, não. Ah, pelo amor de Deus. Eu acho que os gramados é muito bom. Ah, não, não, não. Não, acho que é os gramados, não é o jogador, não. O Rato caiu já, ó. Por quê, mano? Para. Mas se não é a liga, hoje os caras pegam a bola e chutam no gol. Lá, primeira liga. Vinícius, o João me cortou aqui para a direita e fez assim, lá de fora, no ângulo, lá, pela curva. Ah, não, não, mas pelo amor de Deus, gente. Sentiu. Sentiu. Ah, vem cá, Eric. Eric! Ah, para, Vitor, vai. 67% de bola. Vai, meu. Vai, meu. Domínio total do palco está foda, mano. 5% de bola de bola. Sabe o que é isso? Sim. De 10 minutos, 6 minutos. 7 minutos para eu não ir agora, filho. Ferrou. Isso. 45 minutos. Dá 5 minutos agora. Dá, dá. Dá 15 minutos de bola de bola só de São Paulo. Você acha que o São Paulo vai fazer um gol agora? Deixa eu dar uma olhada na distância da barreira. Posição do gol dele. Mano, dá para fazer, hein? Você acha que vai fazer ou não vai? Vai, vai fazer. Vai fazer, nem que seja de rebote. Quem vai fazer? De rebote, Caleri. Galo, vai fazer direto, mano. Confia. Caralho, aumenta um pouco esse gol que esse cara vai meter no ângulo uma hora, mano. Não dá para ele acertar o chute um pouquinho mais dentro, né? Aumentar o gol. Olha, mano. Olha, tchau. Papai, quando eu não acredito na bancária, ele... Caralho, cara. A gente vai nem afiar. Se for jogador de Copa do Mundo, pai. Tchau. Porra, mas vocês querem pra... Jogador de Copa do Mundo, mano. É a mesma coisa... Ah, jogador de Copa do Mundo. É a mesma coisa que tu lá. Mas é o quê? Gente, gente, treinador de duas Copas do Mundo. Fracasso total, filho. Mas foi treinador, jogador de barco do Mundo. Mas chegou lá, né? É um jogo ótimo, rapaz. Bora, agora. Vamos, vai, Caralho. Caralho, mano. Por que ele não chutou cruzado, cara? O que aconteceu ali, mano? Não chegou ninguém. Olha lá, ó. Não, aí ó. Vai achar o cara aqui? Oh, miséria. Ainda bem que ele foi um fominha, cara. Foi fominha. Porque o cara tava aqui, ó, só esperando a bola vinha, mano. E já bem que o cara foi um fominha. Caralho, uma lambança lá no ataque, mano. O Caleri tem que ter um pouquinho mais de sede de gol quando chegar lá num jogo assim, entendeu? Nossa. O Caleri já deu dois passos desse, tá? Vamos poder subir. Aqui, olha, tem uma pra trás. Olha, solta aqui, vai pra área. Nossa, Caleri. Pelo amor de Deus, cara. Porra, mano. Mulherinha tava ali, mano. Dizem as línguas que ele tava pegando uma cantora aí, né? É. Tá acabando com ele já, hein? Mas o Elick já deu dois passos, viu, pai? Aí, bora dele. Acerta? Eu vi, hein? Ai, bora dele. Porra, custa chutar rasteira. Isso tá cruzado, mano. Cruzado, era cruzadinho. Aí era caixa, não tinha como. Mano, é muito difícil errar esse gol. Dito que tava ali, a câmera tava perfeita pra mostrar. E foi um chute forte, mas subiu, ó, velho. Olha. É, ele vai ter que fazer o gol do empate e o da vitória. Porque eu acho que o São Paulo vai tomar um gol da ponte agora. Que golaço. Puta que lamera. Mano, mas não precisava nem profetizar o negócio desse, cara. Porque o que o São Paulo brincou no jogo hoje, pra não fazer gol, merecia tomar um gol pra ver se acorda, seus pés de rato. Que golaço. Ah, pelo amor de Deus, cara. Tem como falar, cara. Ô, São Paulo, teve diversas chances de acertar um chute desse no jogo aí. Chutava tudo na lua aí, ó. E no escanteio, tá um vacilo aqui. Toda hora o cara tá batendo aqui no segundo pau e os caras tá brigando ali sozinho, ó. Ah, né? Nossa, tá, mano. E o Iago ainda... Ô, Iago, pelo amor de Deus, cara. Mano, mas não precisava ser nenhum... Ô, São Paulo, profetiza o bagulho só a nosso favor, cara. Pô, você quer falar que vai ter que empatar e virar que vai tomar um gol, mano? Olha o golaço, cara. Rapaz, você ajudou o cara a fazer o gol da vida dele, pô. Ah, eu não acredito, cara. Sabadão de carnaval pra acabar mesmo. Tá de sacanagem, cara. Peraí, peraí, a corda tá pra dentro e bate. Ah, vai tomar manhã, vai esperar. Vai tomar manhã, vai, pá. Ah, isso não é jogador não, viu? Não, não é jogador, cara. Ah, mano, ah, não, bicho, não tem condições, mano. Não tem condições nenhuma, cara. Se eu queria fazer igual o Vinícius Júnior. Pelo amor de Deus, mano. Chuta na rasteira, cara. Tá vendo que não tá acertando na força porque a bola tá subindo? Tenta colocar a bola no cantinho, cara. Ah, eu tô com um problema. Esses caras jogam com uma bola e treinam com outra. É impossível, cara, né? Eu não acredito, hein? Olha lá, velho. Olha lá, mano. Ah, não, mano. Tira isso, cara. Tomar o segundo também pra fechar o cachorro, porra. Olha lá. Ah, vai tomar banho. Esgraçado! Vai tomar banho, mano. Pelo amor de Deus. Você conseguiu acabar com o meu sábado. Pelo amor de Deus, perdi meu tempo. Perdi meu tempo. Eu perguntei dois gols dos caras. A bola tava só com o Wellington, mano. A bola tava com o Wellington sozinho. Passa a bola, Jarendo. Passa a bola, mano. Olha isso, mano. Pelo amor de Deus, cara. O cara cruzou a bola devagarzinho. Ó, demora pra chegar no cara. Olha, olha. Debado as pernas do Rafael ainda. O gol pediu muito pra perder. Nossa senhora. Tava pagando oito ainda na vitória da ponte, mano. Eu falei pra você, né? Do jeito que tá o jogo aí no primeiro tempo. Pode colocar a senzinha lá que você entra. É o boneco melhor. É pelo menos ficar feliz que ganhou o Cascai. Agora não ganhou, ainda tomou. Tá, cara. É que não dá pra criticar por causa da última semana, né? Mas... Não, a Bíblia é mais um. É! Sabe qual que é o meu medo, Victor? Sabe qual que é o meu medo? Essa derrota aí deslanchar. São Bernardo. Aí tá com o pé de mais um, pé de mais outro, sabe? É o meu dinheiro, cara. Mas, ó. São Bernardo ganha hoje. Mas é um jogo a mais. Nossa, o Sosobal nem vai mais pro ataque, cara. Pra tomar mais um e passar uma vergonha maior. Fica controlando a bola aí. Deixa o jogo acabar, cara. Ah, vai tomar banho, ué. Vai se ferrar, mano. Pelo amor de Deus. Mano, para a verdade. Sabe o que esses caras merecem? Um chiquinho na beira do campo, todo santo jogo, Victor. Que aí o cara... Com megafone, com megafone. Quando o cara for fazer isso aí... Ele vai pensar duas vezes. Ele vai pensar duas vezes. Se eu errar, o chute tá aqui do meio de campo. Entendeu? Nunca acertei um chute na vida. Vou arriscar aqui agora. Do meio de campo. Resumindo. Então, resumindo. Se o jogador de São Paulo fosse hoje lá pra Campinas, achando que tava desilando o carnaval. Vou como jurado. Nota zero, mano. Ataque, zero. Defesa, nota zero. Meio de campo, nota zero. Criação, nota zero. Chute ao gol, nota zero. Técnica, nota zero. Sualidade, nota zero. Técnico. Nota zero também. Sinalação. Nota zero também. E erro. É, sério, mano. Tem erro isso aí? Já perdemos, já? Olha, galera. Olha isso, olha isso. A vida subiu toda a cabeça. Quase quebrou a perna do primeiro, cara. É isso, cara. Fim de jogo. São Paulo aí perdeu a visibilidade do ano. Perdeu, aí já... Meu, eu espero que essa atuação seja por conta do feriado, carnaval, jogador tudo cheio de compromisso. Porque o que eu não quero é que seja daí pra baixo. Ou seja, jogo em data de carnaval, nota zero. É isso. É isso aí. É, não sei, né, se o São Paulo, verdadeiro, é o Copa do Brasil, esse que brigou a última semana, ou se é aquele que foi foda de casa, esses joguinhos do Paulista. Mas vamos ver, não vamos ficar reclamando muito nem criar crise. Foi apenas uma derrota. Um tropeço. Um tropecinho de carnaval desfocado. Mas, Feno, nós ficou aí. Então, perdeu quando poderia perder. Mas vamos falar. Vai lá, pede desculpa pro Rambis e fala assim, Caipini. Mas você vai jogar comigo, preciso de você, Feno. Porque Luciano de 10... Não dá, não. É, sacanagem. É, sacanagem. É, palhaçada. É, nota. Nota zero. É, pum. Tamo junto, rapaziada. Não se cessa de seguir a gente lá nas redes sociais. Tamo colocando os cortezinhos lá de todo o nosso conteúdo aqui. TikTok, Instagram, Kawaii, tudo junto. Valeu!